Eu te adorava, como eu senti tão mal, tão mal Tu devias ter de amar, tu devias ter de amar Mas agora eu te adorava, como eu senti tão mal Tu devias ter de amar, tu devias ter de amar Tu devias ter de amar, tu devias ter de buscar mais Agora eu te adorava, como eu senti tão mal